Era uma vez uma granja de galinhas, onde as galinhas viviam bem, comendo, botando ovos, sem se preocupar muito com o futuro. Menos uma. Ela sabia que a real intenção do grangeiro era um dia matar todas as galinhas. Por isso, todos os dias ela bolava planos para tentar escapar daquele lugar. Parece só uma simples história de criança, né? Mas tem uma verdade bíblica muito importante para todos nós. Quer saber qual é? Nós só vamos descobrir a Vinaloganto. O filme começa mostrando várias imagens das galinhas tentando escapar. Elas tentaram se disfarçar de seres humanos, não deu certo. Elas tentaram passar por baixo da cerca, não deu certo. Elas inventaram várias máquinas, tentaram de várias formas, mas todos os planos acabavam da mesma forma. A Ginger, líder delas, acabava sendo jogada num lixo, colocada de castigo, enquanto as outras voltavam às suas rotinas normais. Mas o interessante é olhar que mesmo elas tentando tanto e nunca dando certo, Ginger nunca desistiu de tentar. Toda semana era feita no galinheiro uma contagem de ovos. As galinhas que não produziam ovos o suficiente morriam e viravam alimento para os grangeiros. É por causa disso que a Ginger se esforçava tanto para tirar todo mundo dali, porque não é uma vida muito legal de se viver, né? Por causa disso, ela fazia reuniões com as galinhas, tentando bolar jeitos e formas de escapar daquele lugar. Mas a gente percebe que, na verdade, as galinhas não levam muita fé nos planos, não. Elas sabem que vão morrer, que o grangeiro quer matar elas, mas elas preferem conviver com isso do que ficar tentando e tentando escapar. A única que permanece com essa esperança é a Ginger. Ela tenta levar a esperança para os outros, falando que lá fora era um lugar melhor. Um lugar onde eles não precisariam ficar trabalhando e trabalhando e trabalhando. Que havia colinas, que havia montanhas, que era um lugar bonito, onde eles não teriam que viver cercados e meio que como escravos. Mas o problema das galinhas é uma coisa que a própria Ginger fala. Que elas viveram tanto tempo rodeadas por cercas, que as cercas estavam na cabeça de cada uma delas e elas não conseguiam ver o mundo lá fora. Elas só conseguiam pensar que aquele era a única forma de sobreviver. Tinha momentos que até a própria Ginger pensava desse jeito. Mas ela se mantinha firme, mantinha esperança que um dia eles iam escapar de lá. Até que elas chegam à conclusão que o único jeito de escapar daquele lugar não é por baixo nem se fantasiando de outras coisas. É por cima da cerca. Só tem um único jeito de todas elas conseguirem escapar. Por cima. Agora, como é que elas vão fazer isso? É aí que vem uma solução, entre aspas, né? Você que já assistiu o filme sabe que a Ginger está num telhado e do nada ela vê um galo voando no céu. O galo cai lá, quebra a asa. E eu vou fazer um resumo rápido aqui. Ele fala para as galinhas que vai ensinar elas a voar. Em troca, elas têm que proteger ele, guardar ele do circo. Porque ele é um galo de circo que fugiu do circo e o circo está atrás dele. Eles combinam isso, ok. Só tem um problema. Galinha não voa. E aí, o que é que faz? Ele falou que ia ensinar elas a voar. Porém, galinha não voa. Nem galo voa. Mas após a chegada dele, elas passavam dias e dias treinando e se esforçando porque elas acreditavam que um dia conseguiriam voar. Aí que você que já assistiu o filme sabe que o Rocky, que é o nome do galo, ele desiste de ensinar elas a voar porque é impossível uma galinha voar. Ele vai embora e deixa elas lá. Nesse momento, todas elas entram em desespero. Tem até uma briga. Todas elas estão desesperadas, meu Deus. O galinheiro vai matar todo mundo. Ele já até comprará a máquina para o extermínio, para matar todo mundo, todas as galinhas de uma vez só. E o que é que eles vão fazer? Aí a Ginger tem uma ideia genial. Eles vão construir um avião, um pássaro avião, para tirar todas as galinhas de uma vez só de lá. Passar por cima das cercas e sair todo mundo de lá e ir morar no paraíso, todo mundo junto. E o galo lá, o Rocky, ele vai sozinho encontrar o seu paraíso. Porém, no meio do caminho ele volta, que ele meio que está a um peso na consciência, ele volta para ajudar todo mundo. Aí chegamos no momento final do filme. As galinhas estão tentando escapar. Os grangeiros até tentam atrapalhar ali, porém eles não conseguem. O Rocky chega, salvo o dia. E todas as galinhas entram lá. Todo mundo está voando e eles vão em direção ao paraíso e a fuga das galinhas acontece. E o filme acaba mostrando as galinhas vivendo bem nos campos que a Ginger tanto falava para elas. Nos campos abertos, felizes e assim acaba o filme. Tá, agora por que eu contei essa história? Que foi até bem rápido, né? Por que eu falei tudo isso? E por que esse filme tem uma mensagem tão bonita para a nossa vida cristã? O galinheiro que elas vivem representa o mundo. As galinhas, elas viviam no galinheiro, trabalhando ali, botando ovos, mas sabendo que um dia um grangeiro ia matar cada uma delas. Elas trabalhavam e trabalhavam e trabalhavam. Elas viviam uma vida automática, sabendo do seu destino certo, mas continuavam fazendo o que faziam. De todas as galinhas, só tinha uma que queria escapar. Uma que sabia que existia um paraíso em algum lugar. E ela fazia de tudo, para não só se salvar, mas salvar todas elas. O galinheiro é o mundo. Onde as pessoas trabalham, estudam, têm os seus objetivos, mas elas esquecem que lá fora tem um paraíso, um lugar perfeito onde elas vão viver bem e felizes. Muitas pessoas vivem suas vidas esquecendo do céu. Até mesmo os cristãos. Eles trabalham, estudam, pretendem ficar ricos, fazem de tudo para ganhar dinheiro, mas esquecem do céu. Esquecem que essa vida é apenas passageira e que a vida real vem após tudo isso. Quando chegarmos no céu, que começa a nossa vida de verdade. O autor Max Lucado fala que a vida na Terra é como se fosse um avião. Muitas pessoas se acomodam no avião porque o avião é confortável, o avião é bacana, tem comida, tem banheiro, tem água, você dorme tranquilo. Mas o avião não é sua casa. Essa vida é apenas uma passagem para a nossa real vida. Não se esqueça disso. Não se acomode nesse avião. Ginger sabe disso e ela quer levar não só ela, mas todas as galinhas para esse paraíso. Ela não sabe como até que ela percebe que só tem um caminho para chegar lá, que é passando por cima da serra. Só tem um caminho para chegar no céu. Jesus Cristo. Não se apegue apenas a essa vida. Olhe para cima, olhe para o céu, olhe para Jesus. Ele é o único caminho que você tem para chegar ao paraíso. Uma coisa bonita que a gente aprende com a Ginger é que ela não só queria se salvar, ela queria salvar todo mundo do galinheiro. Nós, como cristãos, estamos a caminho do céu, peregrinando para o céu. Mas o nosso trabalho não é apenas nos salvar, mas salvar toda a nossa casa e todos aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós temos que pregar. Fale essa mensagem para todo mundo, espalhe a mensagem do Evangelho. Só tem um caminho para o céu. Pule por cima da serra. Você tem que chegar no paraíso. Foi como a Ginger Face. Ela não só se salvou, ela salvou todo o galinheiro. Por causa da esperança de um e da confiança de uma, todo mundo do galinheiro se salvou. E mesmo com os grangeiros deste mundo tentando impedir, fazendo de tudo para você ficar lá aprisionado, confie no caminho. Siga pelo caminho. E logo, logo você chegará ao paraíso. Vocês perceberam como, apesar de falharem milhões de vezes, elas nunca desistiram de tentar? Elas sempre tentavam e tentavam e tentavam escapar. Tem pessoas que acham que não vão conseguir chegar no céu porque elas pecam, e pecam muito, e continuam e continuam pecando. E tem pessoas até que desistem de ser cristãs e ficar na igreja por causa de tantas vezes que elas caíram no mesmo pecado. A mensagem desse filme, desse vídeo é Não desista. Mesmo que você tenha caído milhões de vezes no mesmo pecado, tente de novo. Tente continuar de pé. Às vezes você vai cair e se achar num poço bem profundo. Mas não desista de tentar escapar desse pecado. Não desista de lutar. A qualquer momento, Jesus irá voltar. E logo, logo você estará no paraíso com Ele. Certifique-se de estar no caminho. Certifique-se de estar tentando. A vida cristã não é sobre pessoas santas. As pessoas que conseguem viver sem pecar. Mas sobre pessoas que tentam, fazem de tudo, lutam contra si mesmos para não pecar. Então a grande mensagem desse filme é Continue tentando que logo, logo você estará no paraíso com Jesus. Não se esqueça. Este mundo é apenas uma passagem. Uma coisa passageira. A sua vida real é lá no céu. Estude, trabalhe, viva. Não pensando nas coisas materiais, mas pensando no céu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas os serão acrescentadas. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo bem rápido de hoje. Bem curto até, né? Até o próximo vídeo. Compartilha essa mensagem com os outros. Não deixa só você saber disso, não. É bem bacana, né? Compartilha, curte. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.